Se movimenta o Flavinho, Luiz Fernando trouxe pra dentro, bateu, a bola explodiu em cima da zaga. Vai sobrar pro Lúcio Maranhão? Não sobrou, Chiquinho tirou no lance. Agora sim, Lúcio Maranhão girou, bateu, GOOOOOOOL! Aê, Galo! Do CRB! Lúcio Maranhão pra festa da torcida do Galo! Com o iBus você acompanha toda a programação nos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês. Clique agora e assine! 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 Obrigado.